Algo estranho nos anéis de Saturno. Novas imagens captadas pelo telescópio espacial Hubble mostram aparições estranhas nos impressionantes anéis Saturno. Assim como a Terra, Saturno é inclinado em seu eixo e, conforme se movimenta ao orbitar o Sol, tem os anéis posicionados de lado para a estrela de nosso sistema. Isso acontece durante o equinócio do planeta. À medida que o equinócio de outono do hemisfério norte de Saturno se aproxima em 6 de maio de 2025 aumenta o número de ocorrências de raios nos anéis do gigante gasoso, com esses fenômenos ficando cada vez mais observáveis. Para os astrônomos, tais raios podem ser justificados pelo campo magnético do planeta interagindo com o vento solar. Essa interação cria ambientes eletricamente carregados, na Terra, esses eventos são visíveis no hemisfério norte como a aurora boreal, por exemplo. Partículas carregadas nos anéis de Saturno. Em Saturno, acredita-se que as menores partículas de gelo do tamanho de poeira podem se tornar carregadas. E então, elas se movimentam acima dos demais materiais que compõem os anéis, gerando samumbras passageiras, como as que podem ser vistas em imagens recentes do telescópio espacial Hubble. Os raios nos anéis de Saturno foram observados pela primeira vez pela missão Voyager, da NASA, no início dos anos 80. Desde então, os cientistas buscam entender melhor essas ocorrências, que também são imprevisíveis. Dados visuais e espectroscópicos obtidos por Hubble estão sendo combinados com observações de arquivo feitas pela aposentada sonda Cassini, para os astrônomos terem uma ideia mais aprofundada sobre o misterioso fenômeno. As expectativas são de que mais observações surpreendentes surjam nos próximos meses, anunciando o início do período de transição mais intrigante de Saturno. O que é o início do período de transição? O que é o início do período de transição?